...adocada de parlamentares que tem uma dedicação muito forte à agricultura familiar. Não é isso, João Duziano? Tá com fome, meu filho? Eu falando com você, você nem me encomenda. É a fome? Gilson, manda fazer o prato de comandante para ele. Mas eu tenho certeza de que, depois de tantos dissabores que o Brasil enfrenta na política, mais uma vez, para Ipiranga, haverá de buscar esse caminho que nós iniciamos com o governo do companheiro Justino e vamos continuar crescendo. O Partido dos Trabalhadores precisa ter uma bancada de sustentação a esses dois companheiros bem maior do que essa que está aí hoje. Vamos eleger mulheres, eu não tenho dúvida, vamos criar as condições para que esses dois jovens sejam representantes de mais e mais comunidades. Um grande abraço e sucesso para todos.